Se você quer começar a gravar vídeos de conteúdo, mas ainda tem dúvidas, se você compra uma câmera ou se você grava vídeos com o seu celular, fica no vídeo que eu vou te ajudar. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Kotaka, sou videomaker e eu trago nesse canal diversas dicas para você criar os seus vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Seja gravando com câmeras ou até mesmo com o seu celular. Então já vai deixando o seu like, se ainda não se inscreveu, clica aí no botão inscreva-se e vamos para o conteúdo. Essa é uma dúvida bem comum, eu recebo quase todos os dias. Qual câmera comprar? Dá para gravar vídeos com o celular, vídeos de conteúdo com o celular, vídeo-aulas, tutoriais, dicas, canal no YouTube. Dá para utilizar o celular ou precisa comprar uma câmera, uma semi-profissional ou até mesmo uma câmera profissional. Então hoje eu vou falar de como é gravar com a câmera e com o celular. As diferenças entre eles e tentar te ajudar então nessa dúvida se você compra uma câmera ou grava com o seu celular. Independente do conteúdo, independente do seu nicho, do seu tema, da sua categoria de conteúdo, pode ser câmera, pode ser celular. Criador de conteúdo, pode começar a gravar os seus vídeos utilizando o seu celular, com certeza. Dá para trazer bastante qualidade, ter bastante qualidade nos seus vídeos de conteúdo gravando com o seu celular. Tem alguns pontos que você tem que ter em mente para trazer mais qualidade e eu falo diversos deles aqui no canal. Se quiser dar uma maratonada aí para aprender um pouco mais de como gravar e ter mais qualidades de vídeo utilizando o celular, dá um confere aí. Mas falando de modo geral, qual é a diferença então de você ter uma câmera para gravar os seus vídeos ou você gravar com o seu celular? A principal diferença de você gravar com câmera ou com o seu celular, a câmera te dá mais liberdade. O que eu quero dizer com isso? Você pode trocar a lente, você pode colocar uma lente mais clara, que ajuda na qualidade. Pode colocar uma lente que vai desfocar mais o fundo ou não. Você pode colocar uma lente de zoom, uma lente bem aberta. Então você tem essa liberdade na ótica e além da liberdade de configuração. Você consegue, no modo manual da câmera, manipular todo o controle daquela cena, daquele vídeo que você for gravar. A velocidade do obturador, a abertura do diafragma e também a sensibilidade do ISO, do sensor da câmera. Então você consegue ter um controle bem maior daquele seu vídeo que você vai gravar. Então essa é a principal vantagem de você utilizar uma câmera semiprofissional ou profissional. Essa é a maior vantagem sobre o celular. Dependendo também da lente que você for usar, vai trazer qualidade principalmente em nitidez e também na luminosidade. Que tem lentes que permitem uma passagem maior de luz. Então vai ter um vídeo com uma claridade maior, ou seja, consequentemente, mais qualidade. Agora falando um pouco do celular, como é gravar o vídeo com o celular. Hoje em dia os celulares têm uma qualidade absurda de câmera. Você consegue fazer vídeos com muita qualidade usando o celular. Alguns pontos que você consegue melhorar ainda mais é utilizar bastante iluminação. Se você não tem condições de gravar a luz natural, que seria uma luz excelente, diferente de uma janela, por exemplo. Você consegue utilizar iluminação artificial, softbox, algumas lâmpadas de LED. Eu falo bastante aqui no canal sobre iluminação. Dá um confere aí. Mas seria basicamente isso. Quanto mais luz você tiver para gravar com o seu celular, mais qualidade vai ter o seu vídeo. Então se você grava com o celular, capriche na sua iluminação. E esses pontos que eu falei sobre ter mais controle das funções da câmera, tem alguns aplicativos que fazem isso com o celular. Que você consegue fazer isso utilizando o seu celular. Porém, são aplicativos pagos. Você tem que pagar ali, comprar o aplicativo para poder utilizar e ter esses controles. Principalmente de obturador, sensibilidade de ISO. Você consegue ter utilizando esse tipo de aplicativo. Mas a principal vantagem do celular é exatamente a praticidade. Você só coloca ali no tripé, dá um rec e deu. A câmera você já vai ter que configurar mais isso, mais aquilo e tal. Até chegar ali na estética, no visual que você quer deixar. O celular não. Você já coloca ali. O automático do celular funciona super bem. Ele se adapta bastante à iluminação, ao seu ambiente. Então, você não precisa tanto ficar configurando, configurando ali para ter um vídeo de qualidade. Então, a vantagem maior do celular seria a praticidade. Mas e aí? Qual eu escolho? O celular ou a câmera? Então, a minha orientação qual é? Se você não tem o celular, se você quer começar a gravar vídeos e não tem um celular de qualidade, a sua câmera não é muito boa, eu indico você começar por um celular bom. Compre o celular com qualidade. Faça vídeos com qualidade para você poder gravar os seus vídeos de conteúdo. Deixa a câmera. Se você ainda tem vontade de ter uma câmera, deixa para um outro momento. Por que eu falo isso? Porque a gente é criador de conteúdo e a gente precisa criar constantemente material para a rede social. Então, o Instagram, por exemplo, você vai precisar, além dos vídeos, fazer fotos para o seu feed, fazer stories. Então, você tem bastante material, além desses vídeos mais produzidos, que você vai gravar o seu conteúdo. Então, se você tem um celular com qualidade, que já tem a câmera, você vai conseguir fazer todos esses materiais com qualidade. E de uma forma bem mais prática, você pegar o celular ali, só tirar uma foto, só fazer um stories, você vai ter mais praticidade. Já se você não tem um celular bom e vai comprar uma câmera, é muito mais difícil você criar os conteúdos, todos os seus conteúdos com a câmera. Por causa do trabalho, não é tão prático. E no dia a dia é muito corrido, de você pegar a câmera, fazer uma foto, aí vai ter que jogar ela para o computador, editar essa foto e depois postar. É muito trabalhoso, a gente vai acabar não fazendo. Então, por isso que eu indico, se você ainda não tem um celular de qualidade, comece para um celular e depois, mais para frente, você pega uma câmera. E aí, você vai ter o kit completo ali, de celular para criar conteúdos mais rápidos, mais práticos e a câmera para gravar os seus conteúdos mais completos, mais complexos. Assim, falando de valores, uma câmera de entrada que já tem uma qualidade boa, que tem todos aqueles aspectos que eu fomentei de trocar lente, de você configurar tudo, fica em torno ali de R$2.500, R$3.000, você consegue ter uma câmera boa, uma Canon SL2, uma SL3, por exemplo. Tem bastante qualidade, tá? Câmeras de entrada, porém com muita qualidade. Nessa faixa de valor, você também consegue comprar celulares excelentes, que tem câmeras excelentes. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo os melhores celulares de até R$3.000, até R$2.000. E nesse valor celular, você consegue comprar celulares com excelente qualidade, com um conjunto de câmeras muito boas, que você vai conseguir gravar os seus vídeos de conteúdo com bastante qualidade. Então, é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado, tirado um pouco dessa dúvida. Se você começa a gravar vídeos, né? Já compra uma câmera, ou então você começa com o seu celular. Como eu falei, eu oriento para quem está começando, né? Comece com o celular, tá? Tenha um celular de qualidade, né? Para você produzir material, todo o material necessário para todas as redes sociais necessárias. E depois você adquire uma câmera, tá ok? Então, se você gostou, deixa aquele like. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Se ainda não se inscreveu no canal, clica aí no botão para ajudar a gente. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.